O presidente da república foi o apoio o máximo possível para o processo de diálogo entre os Estados Unidos e os ex-comandantes. Obrigada por me chamar. O presidente da república foi o apoio do máximo possível para o processo de diálogo para o serviço de diálogo. O processo foi o relato. Eu sou o presidente da república e eu sempre resolvo pacificamente. Sim, contato com o contato, mas eu relato com o presidente da república. Eu sou o público para o respeito e contribuir mais para o processo. Vou poder buscar o processo, com um compromisso político entre as partes da rua. Eu vou fazer diálogo. Quando ele não tem rumores, não para fazer mais. Já sobra na república, evita rumores e propaganda. E também não resulta que ele tome o processo. Isso tem que ter responsabilidade, qualquer estatamento político pode sair para o público. Entretanto, eu fielmente sou Presidente da República, porque eu amo a nossa nação. Eu continuo lá, porque eu sou Presidente da República. Eu sou mediadora, negociação, e eu faço diálogo. Eu sou o ex-comandante da Brigada Vermelha, eu sou a representante do SINIA, ao mesmo tempo, a mediadora. Eu sou a família, e eu tenho o esforço o máximo possível para ir ao NKB, onde ela coopera e contribui o máximo para o Chefe de Estado do NINIA, a CNAD. Eu fielmente sou Presidente da República, com ele a DIJetzt haven eu confiado por ela. Pois isso aí ahh?